Novidade nova É, o pior escamboso E o Jepinho, hein? Tem, nova geração da putaria Uma foda muito louca quando ela se envolve Ela em cima de mim e eu só batendo forte Uma foda muito louca quando ela se envolve Ela em cima de mim e eu só batendo forte Pá, pá, na sua bunda, na buceta é pok pok Pá, pá, na sua bunda, na buceta é pok pok Pá, pá, na sua bunda, na buceta é pok pok Pá, pá, na sua bunda, na buceta é pok pok Pá, pá, na sua bunda, na buceta é pok pok Pá, pá, na sua bunda, na buceta é pok pok Pá, pá, na sua bunda, na buceta é pok pok Pá, pá, na sua bunda, na buceta é pok pok Pá, pá, na buceta é pok pok Pá, pá, na buceta é pok pok Pá, pá, na buceta é pok pok Quando ela se envolve, ela em cima de mim E eu só batendo forte Uma onda muito louca Quando ela se envolve, ela em cima de mim E eu só batendo forte Na sua bunda, na buceta é pôque Na buceta é pôque Na buceta é pôque Vamos lá estúdio De um hino beat DJ Paulinho Tocando São as melhores